Cielo, então... Isso aqui no shaft. Vamos no shaft. Agora vamos no shaft. Agora vamos no interior. Ok. No shaft vamos no interior. Tudo bem? Uau! Tudo bem? Você está fazendo um bom trabalho. Parabéns. Você vai dar uma olhada? Já chegou a rocha ou ainda? Oh, como é que está você, meu irmão? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Carlos. E aí, Fogoió. Como é que está a expectativa do serviço? Está contente? Está animado? Está animado. Está apagando bem a rocha? Eu vou dar uma faia aqui mesmo. Está pouca pedra. Só que mais na frente continua de novo. Certo, certo. Mas a pedra que você tirou até agora, ela vem dando uma boa... Você vai morrer amanhã? Não, eu não morrer agora não. Eu vou morrer o Zé pretinho. O Zé pretinho que vai morrer? Não, eu fui lá para o dia 15, dia 20, por isso. Ok, eles vão começar... Você vai começar a romper a rocha em um par de semanas. Ok. A moída que você deu, deu quantas gramas, Fogoió? Rapaz, eu morrer três dias, meu... Quase 200 gramas. Eu comi um pouquinho de 200 gramas. É, né? Aí dá 80 por dia, 80. Nós conseguimos. Eles conseguimos pegar cerca de 80 gramas por dia. Mas quantas toneladas você acha por dia vocês morreram? Não, eles não, não, não. Quantas bales por dia? É por isso aqui que... Quantas bales por dia? Dá uma faça de uns... Quenta, quarenta, quarenta, carne. Quenta bales por dia? Quenta bales por dia tem quantas? Sessenta quilos? Cada um? Tem mais. Setenta quilos? Sim. É quase setenta. É quase setenta. Quanto quarenta? Dá uma faça de quarenta. Trinta por dia. Ah, trinta. É quase 30 x 70, mais dois tons por dia. E eles conseguem, sobre... 80 gramas. Oitenta gramas por dia, Celso. Mais ou menos isso ali. Por dois toneladas chega a quarenta gramas por tonelada. Não é verdade? daria mais ou menos isso, se for nessa conta que ele está passando aí, seria isso aí. Eu não sei se isso é o peso, mas se nós fazemos a matemática, baseado no que ele disse. Mas tem vezes também que dá mais, né? Depende, quando o material é mais pedra, dá mais. Quando você morreu, você não morreu muita pedra. Morreu mais pedra, mais barra do que pedra. Agora, quando dá mais pedra, aí rende mais. Mas tem vezes que a gente morreu muita pedra, aí dá mais, né? Igual quando pega muito material, barro, na direita aqui, aí diminui o ouro, entendeu? Tá, então, ele está pegando mais barro agora do que pedra. Então, o barro tem menos ouro. A pedra aqui tem um teor maior. Então, quando tem pedra, o ouro aumenta muito em termos de grama, por tonelada. A razão que ele estava tão baixo, porque ele estava trabalhando realmente com o suelo. Mas quando você chegar no rock, quando você trabalha com o rock, a concentração de grama é muito maior. Muito obrigado. Falou, 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 já.